Pessoal, estou aqui na feira de Ouvintes Caprinho de Belo Jardim, do lado da Corral de Gado. Lava Jato Padre Cícero de Adinaldo, do lado de San Aró. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Está pedindo quantas aí nos animais? Máxicos, fêmeas? Esse daqui é do R$270,00. E tem duas paredes atrás? R$350,00, duas paredes. Cada cacu um pão aí. O senhor tem telefone para contar ou estou só na feira? Não, só na feira. Só na feira, né? Quem vier, procura quem? Josinaldo. Josinaldo. O senhor está aqui do Belo Jardim mesmo? Estou. Beleza. É do Belo Jardim de São Bento. É, né? Valeu, seu Josinaldo. Está bom. Olha aí, pessoal, usando mais dele. Vamos ver se consigo mostrar mais um aqui. Olha, pessoal, estou com o senhor Adilson também. Ele está com um... Máxicos, fêmeas? Um bode. Com esse bode aí, ó. Arrumado o bode, hein, pessoal? Pede quanto de um bode? R$550,00. R$550,00. Tem telefone para contato? Não. Tem, né? Só na feira. Tá bom, valeu. Olha, pessoal, está aqui com o senhor Assis. Ele está com esses animais aqui. É uma fêmea e um macho, hein? É, tem uma fêmea e tem esse macho maior e tem uma parida de dois aqui. A parida de dois, está pedindo quanto nela? R$500,00. E o macho? O macho é de R$270,00. Tem uma média de preço nele, senhor Assis? De peso? De peso. É uma média de R$13,00, R$14,00. R$13,00, R$14,00. Esse menorzinho aqui? R$180,00. R$180,00. Você tem telefone para contato? R$1,00. Só na feira mesmo, né? Valeu, obrigado, viu? Olha, pessoal, já está um pouco tarde. Eu cheguei aqui para resolver minhas coisas. E a feira de Caprino vindo começa a seita aqui. É uma das primeiras. O pessoal aqui está aqui também toda segunda-feira, mas eles não gostam de falar preço. É isso que a gente respeita. E é isso, a feira aqui é ao lado do Curral de Gado. Lá no final da rua tem a feira de cavalo. Vamos ver se eu consigo dar uma filmadinha lá. Forte abraço, fique com Deus, curta, comenta e compartilha o vídeo.